Música Está cansado de perder tempo em um emprego entediante? O livro Trabalhe 4 Horas por Semana revolucionou o Vale do Silício ao contestar a ideia de que devemos construir uma longa carreira como escravos em troca de alguns anos de aposentadoria na velhice. Tim Ferriss afirma que existe uma maneira de colher os frutos de uma vida de trabalho duro sem precisar esperar até o final dela, as chamadas mini-aposentadorias frequentes. Para ele, alguns tiram proveito das moedas do século XXI, o tempo e a mobilidade, e podem ser considerados os novos ricos, pois apesar de não serem milionários, conseguem usufruir de um padrão de vida altíssimo, sem gastar muito e trabalhando pouco. Mas como eles conseguem tal façanha? O segredo está em seus objetivos, prioridades e filosofia de vida. Os novos ricos conseguem a tão sonhada independência eliminando tarefas desnecessárias, automatizando rotinas manuais e delegando o que não pode ser eliminado nem automatizado. O livro revela o caminho dando quatro passos, definição, eliminação, automação e liberação. Liberdade de escolha é poder, e quanto mais coisas conseguimos controlar, mais nosso dinheiro multiplica. Os novos ricos conseguem se libertar das amarras do relógio e da geografia, controlando o tempo, as tarefas, o local onde serão feitas e quem as fará, deixando de ser essenciais no circuito. E ao saírem de cena, conquistam a liberdade de estar em qualquer lugar do mundo. Compreendem que menos trabalho não significa preguiça, pois resultados são mais importantes que os esforços. Para eles, passar a vida se matando de trabalhar, almejando alguns anos entediantes sem fazer nada, é uma armadilha. Alternar períodos de descanso e trabalho faz muito mais sentido, já que o interesse e a energia são cíclicos. Para eles, a renda relativa é mais importante que a absoluta, pois leva em consideração o tempo, além do dinheiro. Se duas pessoas ganham 50 mil dólares por ano, mas uma trabalha 40 horas por semana e a outra 10, a que trabalha menos é proporcionalmente muito mais rica que a outra. Após o primeiro passo da definição, é o momento de eliminar. Muitos confundem produtividade com hiperatividade, mas parecer ocupado é o pretexto usado por pessoas que querem adiar decisões desconfortáveis e realmente importantes. O gerenciamento do tempo tradicional prega que precisamos fazer mais a cada dia para sermos produtivos, mas essa lógica destrói nossa capacidade de eliminar tarefas inúteis. O aumento de produtividade dá ao empregado força para barganhar aumentos e até negociar um contrato de trabalho remoto, condição essencial na conquista da liberdade. Esse pensamento privilegia a eficácia, focada sempre num objetivo maior. Existem duas leis que podem nos auxiliar no processo de eliminação. A primeira delas é a Lei de Pareto, que diz que 80% dos resultados são produzidos por 20% dos esforços. Ela nos ajuda a sermos seletivos, identificando as alavancas em diversas áreas. Quando descobrimos nossos melhores clientes, produtos, funcionários, investimentos, anúncios, etc., podemos simplesmente eliminar o que não traz retorno, nos concentrando nos pontos fortes e investindo mais neles, ao invés de tentar corrigir as fraquezas. Esse pente fino pode trazer resultados incríveis, pois costumamos preencher todo o nosso tempo ou orçamento de forma ineficiente. A prova disso é que, quando precisamos sair mais cedo, conseguimos fazer todo o trabalho milagrosamente, ou quando o orçamento aperta, damos um jeito. Outra regra fundamental no processo de eliminação é a Lei de Parkinson. Quanto mais prazo é dado a uma tarefa, mais ela vai parecer importante e complexa, trazendo angústia ao seu responsável. Logo, tarefas com prazos curtos forçam a concentração na execução, trazendo resultados melhores do que as com prazos longos. Limite seus afazeres ao que é mais importante, aplicando a Lei de Pareto. Logo em seguida, encurte seus prazos para aumentar o foco e a qualidade, aplicando a Lei de Parkinson. Se suas atividades foram escolhidas a dedo com o tempo curto, passarão a ter mais valor e impacto. Após aplicar as duas leis, a próxima etapa é cultivar a ignorância seletiva. Ao contrário do que se pensa, as pessoas são ignorantes por excesso de informação, e não pela falta dela. E-mail, Facebook, YouTube, WhatsApp, podem representar distrações terríveis, minando a produtividade. Muitos fracassam no trabalho por não saberem falar não. Quem tem personalidade e é assertivo, é menos incomodado pelos outros. Só participa de reuniões com pauta definida e hora para acabar. Afinal, quanto menos interrupções, maior a produtividade. A fase de automação começa com a terceirização da vida. Quem quer se libertar, precisa preparar alguém para substituí-lo, mesmo que nunca aconteça. Isso produzirá uma série de regras refinadas para eliminar o retrabalho, desafogando a agenda. As tarefas sem importância desaparecem assim que alguém é pago para fazê-las. Mesmo que a qualidade da tarefa não seja superior como um assistente, o tempo liberado para fazer coisas mais importantes compensa eventuais problemas em atividades operacionais. O ideal é dar toda a liberdade e informação necessária para que seus assistentes nunca precisem de você. Após o processo de automação de tarefas, é preciso fazer o mesmo com a renda. Para isso, o empreendedor precisa de um produto que o livro chama de Musa, capaz de gerar a renda no piloto automático, consumindo pouquíssimo tempo do empreendedor. Logo, não é um negócio tradicional. O primeiro passo é escolher um nicho de mercado conhecido e possível de se alcançar, atraindo clientes dispostos a pagar mais caro, pois demandam menos suporte e manutenção. É possível revender, licenciar e até criar um produto. A criação, apesar de mais trabalhosa, não é tão complicada quanto parece e possui uma maior margem de lucro. Uma forma prática e barata de testar a Musa é usando anúncios na internet, que revelam rapidamente a resposta dos clientes em potencial. Após esse teste, basta eliminar os produtos fracassados e investir nos vencedores. O importante é que o negócio seja dirigido por processos e não pelo fundador. O quarto passo após definir, eliminar e automatizar é liberar. A mobilidade restrita é a marca dos novos ricos. Que conseguem ser produtivos de qualquer lugar do mundo. Para empregados, também existe esperança. Propor um período revogável de testes com trabalho remoto. Provado em números, o aumento de produtividade pode gerar um contrato permanente à distância. Enquanto a maioria dos empreendedores temem a automação por terem medo de perder o controle, os empregados evitam a liberação, por temerem assumir o controle. No entanto, alguns empregados percebem durante o processo que seus empregos são irremediáveis. Tentar melhorá-los não faz sentido nenhum, pois não vale a pena investir em coisas que não funcionam. Quem chega nessa fase precisa entender que perder o emprego não é tão catastrófico como parece. Pior que cometer um erro de ambição é cometer um erro de omissão, continuando parado e se perguntando, e se eu tivesse feito alguma coisa? Após percorrer as quatro fases, a pessoa finalmente está livre para curtir suas mini-aposentadorias. Diferente das férias, são o período mais longo de distanciamento, proporcionado pela eliminação das tarefas desnecessárias, automação de tarefas manuais e liberação do trabalho presencial. É um estilo de vida que nos permite conhecer novas pessoas e culturas, aprender idiomas e descansar sem se entendear. É importante curtir esse momento sem dúvidas ou dor na consciência, pois todas as coisas estão correndo muito bem sem sua presença, pois um dia você construiu tudo isso. Até mais e sucesso! Legenda Adriana Zanotto